Relembrando... Já mandei o relembrando e acabou, não tem mais papo. Na sessão passada, vocês estavam... Na base de vocês, vocês foram visitados pelos três príncipes do reino de Ourobororos. E após eles realizarem a cirurgia e a fisioterapia adequada nas que eles precisavam, e também o upgrade em todos vocês, porque o homem, o Tawie, gostaria que vocês ficassem mais fortes. Então, ele cobrou favores dos três príncipes para fortalecer vocês. Depois disso, vocês tiveram uma reunião. Nessa reunião, Tawie explicou por bastante tempo as magias de todo mundo, e ninguém fez atenção. Fiquei bem triste no dia. E depois ele pediu para que todos os veteranos fossem explorar... Não explorar, fossem... Treinar do seu modo... Treinar de cada um do seu modo para adquirir uma nova magia, uma nova coisa que seja o suficiente para justificar que eles se mantenham no esquadrão. E, por tabela, os novatos tinham que escolher um veterano para... Ir junto. Gairos, o homem bobado que anda sem camisa. Escolham Letícia. O Maraki. Atualmente, você já teve essa reunião, e a Letícia já deixou o pré-combinado com você, que vocês vão partir na manhã do dia seguinte, porque todo mundo vai pegar a carona com o Leo. Aí você tem que levar 15 moedas para pagar a carona do Leo, mais a sua mala. E ela fala isso e ela vai se arrumar lá dentro do dia. O dia. O dia. Né. 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 Comigo. Mapa e bússola. Ah tá. Mapa e bússola. Ah, é mala. Não mochila. Você pode levar a mochila e a mala. A mala ocupa uns 20 espaços. Ah tá. Putz, aí eu vou levar tudo. Não, é justamente tipo assim, você vai viajar provavelmente por uma semana, um mês. Armadurinha de couro fodido, para que dá merda. Nunca se sabe quando vai dar merda. É. As estátuas e esculturas eu vou deixar no meu quartinho da base. Vou levar os pezinhos de academia, por que não? Ninguém é de ferro. Vou levar canequinha especial da Mami. Letícia da magia de ferro. Ah, não tem problema. Especial. Foi o jeito que me deu. Canequinha especial da Mami. Vou levar também o mapa e bússola. Bússola. Importante. Quase... Para as duas pessoas conhecidas, tipo uma na verdade, quase dei spoiler da pessoa que aparece mais pra frente. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado. Uma pessoa que está vendo esse vídeo. Você é foda. Obrigado, pessoa que assiste o vídeo do ciclo. Você tem um péssimo gosto. Tô brincando. Você me... Você ajuda a não me matar. Tapazinho de academia, caneca, já tá aqui. O sabonete da Shige eu vou deixar lá, porque... Eu quero ter de preservação. Eu esqueci desse sabonete. Sério, velho. Tá aqui até agora. Ah, não. Um sabonete, velho. Um sabonetinho. É... Tá tudo aqui. Ok. Você. Minha armadura, minha gauntlet, meu saquinho de dinheiro, claro. Roupa, forja, metal, luva mágica, esfera de tinta, esfera de cristal. Não quero mais nada, não? Minha casa também. Seu quarto inteiro. E roupas, obviamente. Né, eu acho. Eu nem tinha contado com isso. Você tem que botar cada ano. Eu acho que já ia levar de qualquer jeito. Não, já botei. Ah, tá. Mas você botou a quanta quantidade? Duas mudas de roupas ocupou um espaço. É... Quatro mudas de roupas. Pra durar uma, duas semanas? Pera, é uma, duas? É... É tipo assim, o Toy falou, vocês tem um mês. Se virem. Ah, um mês. Caraca. Então vai ser... Oito mudas de roupa que dá dezenove. Que dezenove, eu tô... Lombrado, eu não sei se... Eu fiquei quietinho. Ok. Você prepara suas malas e você está ansioso pro dia seguinte, então tipo... Você já terminou de arrumar tudo, então você tá lá deitado fazendo abdominal. Você tá lá caminhando, fazendo exercícios pra perna. Tipo assim, você tá ansioso pra viajar. Aham. Eu imagino, né? Porque sua personalidade eu acho que encaixa. Desculpa assumir. Sim, sim, sim. A sua personalidade. Nossa, você estourou. O cara tá feliz. O cara está animado. Ok. Velho, vou... Tá no mínimo. Não tem como estourar essa coisa. Não, não estourou. Só foi um grito e tal. Tipo assim, tava de boa e do lado um grito. Eu tô meio susto, entendeu? O que foi? Foi mal a expressão minha. Na minha seguinte, você acorda cedo. Todo mundo acorda cedo. Você vê todos os integrantes reunidos na sala de refeição. Todo mundo tá tomando o café da manhã. E todos parecem estar prontos pra viajar. Todos vão pro lado de fora junto com o Leo. E ele usa magia do domador e invoca as baleias sonhadoras. A mesma criatura que levou vocês até a base da primeira vez. Vocês todos. O Toei se despede de vocês, dando tipo tchau. A Nina... Tipo assim, você consegue perceber que a Nina e o Leo estão preocupados com ele. Porque ele vai continuar trabalhando. E o Leo e a Nina perguntam se eles realmente querem que eles não fiquem pra ficar ajudando. Mas o Toei vai ficar forte, basicamente. Eu acho que você tá bufando tanta gente que vai... Algum reino vai invadir o nosso. A gente vai tomar no cu. Será se? É... Ok. Vocês sobem na baleia sonhadora. Na verdade, tipo assim, o Leo tá... Tá tipo com a mão estendida na frente pra cada um pagar as 15 moedas. Você paga as 15 moedas? Não, tô brincando, pago. Pago 30. Porque eu gosto do Leo. Dá um sorrisinho, obrigado. Tá ligado que tipo assim, só nessa brincadeira ele conseguiu 150 reais. Só pra ser táxi. Denários, na verdade. Eu sei. O Leo... Eu sou uma pessoa caridosa. Ele consegue... Vai... Começa a viajar. E aí Letícia fala... Ah! Peraí que a música ficou muito alta, né? A gente tá indo pro... Pra cidade subterrânea de Sinvid. Você conhece, Gairos? Sinvid? Pera, essa é uma cidade que eu achei que morava? Caralho, você não snipou. Você deu o contrário de Snipe. É Sing... Não, pera. É que eu não lembro os nomes. Sing... Você pode falar só que não sabe também, pera. Pra... Pra ela. Não, é porque eu sei... Eu conheço o nome, só que eu não lembro. Então, então. Lê ali, ó. Não tem nenhuma Sinvid nessa cidade desconhecida. Ah, tá. Não, eu achava que... Não, sim. Ah, na cidade subterrânea. Não. Não conheço. Se eu não não conheço, faz tipo... Um não muito afirmativo, assim. Não! Eu não conheço. Meio triste, meio confuso. Ahn... Sabe a região no centro... Do nosso país... Da... Da nossa... Do nosso país? Não, não é o país. Pera. América do Sul, qual é o nome, tipo, disso? América do Sul, América do Norte são um continente. Do centro do nosso continente não tem uma... Várias montanhas? Gente. Lá embaixo, ahn... Existe as cidades subterrâneas... As cidades subterrâneas. Elas não pertencem a nenhum país. Ahn... E a gente vai visitar a cidade subterrânea de Sinvid. Que é a... Da... Das aracnes. Quando eu enxergar, ela não sai de perto de mim. Tá bom? Não, tá. Vocês fazem a viagem graças à baleia sonhadora. É bem rápido. Tipo assim, eles vão deixando as pessoas em cada... Vários pontos do... Do reino. De eclipse. Hemisfério Norte. Porque não é Norte vocês, né? Vocês estão mais pra... Norte? Leste? Sul-Leste. Sul-Leste. É... Eclipse? Vocês são Eclipse. É. Reino Leste. Ok. Continuando. Gostei que o... Que o reino de Glavinus é muito menor que os outros. É quase o tamanho do de Virena. O de Ouroboros é o menor de todos. Não. O mapinha. Ah, sim. É porque... É o técnico na hora de encaixar. Porque são quatro imagens que eu tive que... Aumentar e diminuir. Aumentar e diminuir. Porque eu tô muito certo. Um gênio do photoshop. Com certeza. Em algumas... No máximo... Dez horas. Vocês chegam... A entrada de Simvide. É uma... Grande... Caverna. Ela tem várias iluminações. Ela tem meio que uma... Uma porta de entrada. E a... Letícia fala. Vamos, guys? Vamos. Eu... Tipo... Fico... Mais próximo dela, assim. Vou indo. Tô quase andando... Tipo, entre as patas dela. Quase. Tô quase do lado. Fica andando embaixo dela. É. Ela é alta. Ela tem quanto de altura? Ela tem... Peraí. Que eu... Não lembro de cabeça. Deixa eu olhar aqui. É porque eu usei a altura de uma personagem de um anime. Aranha. É, aranha. Só que eu não lembro o nome da... Da... Da protagonista. Porque tipo... A gente não sabe. Toda primeira temporada... Não fala o nome dela. Qual o nome da aranha? Kumoko. Quanto? Quanto? Calma. Eu... Eu cliquei pra fechar o bagulho em vez de clicar pra ver. Boa. Um gênio do crime. Aracne. Size. Doante have size. Que wiki mal feita. É. Não tem a size da Kumoko. Então... Eu acho que deve ter pelo menos uns 3 metros. Dá pra andar embaixo dela? Dá, mas é meio invasivo isso aí. Calma. Vou perguntar. Ah, tu pergunta pra ela. É. Sim. Ela fala melhor não, cara. Ah, tá. É que eu não conheço a cultura. Desculpa. Tá tudo bem. Só que acho que pra qualquer um seria estranho andar com alguém embaixo da pele. Ah, pra mim eu não sei. Eu gostaria do Luiz andando embaixo de mim. Me lembra uma... Não sei. Me lembra quando eu era pequena. Eu andava... Um pé em cima do pé do meu pai, assim. O cara... Luiz tá morto já e o cara ainda fala dele. Eu gosto do Luiz. O Luiz nunca morrerá pra nós. É... Sinto ele dizer. É, vamo lá. Vocês chegam até um lugar. E nesse lugar tem uma... Tipo assim, é como se fosse... Respectivo a um... Um trilho de trem. Mas não tem o trilha. Mas você vê que tem uma conexão a vários outros lugares. Nesse local... A Leticia... Ela bota a moedinha... Meio que numa caixinha. E quando a moedinha cai, faz a caixinha soltar um barulhinho. Você começa a escutar um... Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut rápido pra caralho, mas pata longa ele é todo preto e ele tem lugar pra sentar, pra pessoas pequenas e pessoas grandes a Letícia sobe das pessoas grandes porque, né tem alguém além da Letícia? nesse não, você vê que tem outras pessoas principalmente de raças que vivem subterrâneos, por exemplo, raças insetos eu quero ficar do lado da Letícia não importa se é grande ou pequeno mas é, você pega ou vê esse veículo, você vê várias outras pessoas você vê bastante goblins raças insetos raças mugers, por exemplo eu faço um oi você vai dando aquela cumprimentada aqui, ele é tipo assim o inseto ah, que bonitinho só que, ao invés desse dos cadeiros pequenos tem a pequena e uma mais comprida, assim, pra criaturas maiores eu sento do lado da Letícia não importa qual é a cadeira a Letícia ela diz meio que olhando pra criatura a cidade de Simvide e a criatura começa a caminhar por aquelas grandes turmas a morinha a gente já chega é, Gairos eu não te ofereci nenhum melhoramento na sua arma porque eu acho que não funcionaria e também porque eu não tinha não se preocupa, Gairos eu eu mesmo mexo nas minhas armas porque causa a minha magia ela fica, tipo, mudando a forma do machado ela, pra te mostrar não, eu sei é porque talvez eu conseguisse botar uma pedra amaldiçoada se isso não te incomodasse a maldição não tem muita afinidade com a minha magia divina e também eu preciso ter o material encantado ter uma pedra não vai ajudar muito vamos dizer que as armas que eu uso se eu botasse uma pedra a pedra ia cair assim que eu mudasse a forma entendi intrigante você vê eu vou falar Letícia Gairos que quanto mais você vai indo na direção que você tá indo mais aparece uma steia assim no turno a gente tá indo pra cidade das aranas sim a gente vai primeiro visitar a minha mãe faz tempo que eu não vou ver ela ah que bom aí depois eu não vejo minha mãe também ah a gente pode passar lá na volta é um pouquinho longe mas se você não se importar pode ser ah não se preocupa o Léo entregou isso ela tira da bolsa dela tipo como se fosse uma 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 coisa metálica dourada assim circular e no meio dessa coisa metálica tem tipo um botão quando a gente clicar isso a gente vai falar pro Léo mandar uma mensagem pro Léo pra ele mandar a baleia pra nossa direção que legal tecnologia foi a Nina que desenvolveu ela encantou esses objetos a Nina é inteligente realmente ela teria bastante talento em cantar o Garza ia ficar assim será que um dia eu teria esse poder inteligência é meio complicado peraí não o poder de cantar eu me falo inteligência peraí ok e como é que que tá ficando além das teias assim como assim exatamente eu não entendi muito bem como é que tá ficando os túneis o que é que eu tô vendo ah os túneis tipo assim em sírio não muda nada só mudou tipo você vê também as lanternas tão mudando o estilo também mas nada demais além disso é tipo só as teias que surgem porque parece que muita araquine passa por ali e tal é ah entendi é Letícia eu diria que você ia mandar uma Letícia né não Letícia oi você quer que eu fique de um pouco perto de você pra as aracnias me matarem basicamente as aracnias fêmeas ficam atraída por várias espécies de macho e depois do que acontece o acasalamento e tal não é legal o que acontece pro macho é tipo gafanhoto é tipo gafanhoto ela fala beleza aí o gás ele pega um bloquinho de anotação não tentar pegar ninguém não dar em cima de aracnias anotado ele grifa ele grifa o nunca assim e o que acontece por que você não quer matar ninguém ah é é porque eu não sinto interesse em homens no geral o gás ele olha pro caderno assim tem o nomezinho da Letícia se ele risca só pra lembrar é tipo assim você lembra que a Letícia gosta da Idril ah é verdade mas a questão é você o seu personagem foi acidentalmente não sabe não não a questão é que o seu personagem foi acidentalmente inteligente de não mandar tipo assim ah é você gosta da Idril né kkk é o seu personagem na própria burrice foi inteligente na própria lerdeza um gênio do crime um gênio do crime ok vocês chegam até a cidade é das araquias a cidade de Síndia a cidade perdão pode falar é mas Letícia ah oi você não não sente atração por machos né você não não mata as pessoas que você gosta não isso é é mais pra quando é uma relação macho e fêmea mesmo ah entendi é tipo uma tradição ou podemos dizer que é como se fosse algo genético acontece ah entendi bate o instinto exato é a mesma coisa que por exemplo um Goblin se tinha muita atração pelas pessoas entendi entendi eu olho com um Goblin assim com a cadeia meio a Ivy lá é a Ivy mas nesse momento o galera descobriu que a Ivy era uma safada ainda bem que eu não fui pra me sopar com a Ivy calma ela não ia fazer nada sem a sua permissão eu sei você desativou o loop não sim é porque parecia que tinha parado aí eu fui averiguar ok você chega até a cidade de Cinvia a cidade de Cinvia em vez de ser uma cidade que tipo se prolonga na horizontal é uma cidade que vem pra vertical ela vai pro alto alto e tem várias pontes que conectam as casas e as lojas bem-vindo guys ia mandar um raiô vai manda um raiô perde um de força de besteira pra se foder é chegamos bem como você não consegue escalar paredes apesar que você consegue mas você entendeu o que dizer sim vamos pegar os elevadores minha mãe mora no segundo andar tem quantos andares a hora pra ser a gente está no décimo o um é lá em cima o um é mais pra cima é quanto maior o andar mais é porque a cidade construída de cima pra baixo então o um é lá em cima eu falo pra onde é o elevador ali ó ela te leva teu elevadorzinho chegamos você sobe no elevador aí você fica oito andares subindo o lugar você vai andando você vai observando a cidade você percebe que no quinto andar tem um monumento a uma aranha uma grande aranha e você percebe que muitas das fêmeas aráclines realmente ficam de caramba com um ara-ara intensifaz estaria eu tô de boa é Latissa o que é aquela estátua o que é aquela estátua gigante ah aquela estátua da besta que deu o nome da cidade antigamente isso aqui era o ninho da besta divina Simvid ela era uma araquinha ah não ela era uma aranha e como é o mais próximo de algo lendário que nós temos e a gente fez uma homenagem para você não acha que ela pode surgir de novo? ah essa besta é uma das daquelas que já foram mortas infelizmente mas muitas bestas antigamente eram caçadas por que? ah os humanos muitas vezes caçavam elas pra adquirir mais poder igual as bestas em Daz só que as divinas eram mais fortes imagino que é mais importante algumas tem a sua função no mundo outras apenas são criações dos deuses vão variando essas realmente funções e a gente no Daz ele vai para as mãos ele se sente meio mal para ter matado o dragão O peso na consciência bateu. Então, se eu seria errado eu ter matado um dragão? Bem, tem situações e situações. Por exemplo, um monstro de dungeon, querendo ou não, ele sempre surge. Então, eu acho que é menos pior. Mas você ir atrás de um monstro lendário que vivia solto por aí e matá-lo é meio cruel, na minha opinião. Ah, entendi. Tem um céu de boa. Passa seis meses eu vou visitar ele lá de novo. Ah, mas aí será outra criatura lendária. Eles vão trocando. Ah, troca? Sim, cada dungeon tem em média umas dez criaturas lendárias. Depende do tamanho da dungeon. As pequenas tem dez e ficam alternando entre si. Vamos dizer assim. Eu quero a mesma coisa. Não, tem chance de você ir lá e achar uma croba gigante. Eu já matei um aquaura, se eu não me engano. Ou um bicho que parecia. Ah não, era uma lesma. Ela dá uma risada que eu achei engraçada a frase. O elevador para. A Letícia sai do elevador e começa a te guiar para uma casa. Lesbo. Você chega até a casa que parece ser a casa da Letícia. E você vê que essa casa tem do lado da casa meio que grudada. Uma loja de roupas. De vestidos, etc. Tua mãe trabalha com roupas? Ah, sim. Minha mãe é uma costureira. As aráquines têm muitos talentos. Associados à seda e etc. Filhos? Exato. Minha mãe é a melhor costureira da cidade. Legal! Se tu quiser uma roupa de qualidade, a hora é agora. Entendi. Pegar uma tortuga de palha. Ah não, a maldita tortuga não. As aráquines, a aráquines. Você entra. Na verdade, você não entra, né? A Letícia entra aí, você entra. Sim. A Letícia chega, tipo, chamando a mãe. E eu esqueci de botar o nome na mãe dela. Ela chama a mãe dela, porra. Eu não sei se eu gosto de querer matar os outros. Quero achar um nome bonito. Mas não tem muito nome bonito. De Sarah. Sarah é um nome legal. Você vê a mãe de Letícia. Ela é mais alta que a Letícia. Ela, tipo... A Letícia tem 3 metros. Ela tem 4 metros. Ela parece realmente uma adulta da sua raça. E como eu não desenhei ela por pura preguiça, eu vou te mandar o que seria a base pro rosto dela. Ai, que bonito. Oi. Ah, oi, Letícia. E... Olha lá o baixinho. Olha, eu vou ser de 1 metro e 70 perante a 12. Oi, eu faço um oi. Ela começa a dar uma olhada em você, tipo, de... Do pé à cabeça. Do pé à cabeça. A Letícia fala... Mãe, é meu amigo. Não. A mãe dela fala... Poxa. O Gaius, ele dá um passo e um pé atrás, assim. Você dá um passo e grudando na Letícia. Letícia, ele está alvo. Eu olho pra Letícia, assim. A Sarah. Ela fala... Ah, minha filha, vou preparar algo pra você comer. Você deve estar... Faz tanto tempo que você não vem. A gente conversa um pouco. Sentem-se na mesa. As mesas de Aracnes, obviamente, não tem cadeira. São, tipo, almofadinhas e a mesa. Eu sento na almofada. Você senta na almofada? Só que, tipo assim, você não alcança ainda. Você pega duas almofadas e você alcança. Eu tô sentadinho ali, só com a cabeça pra... Olhando, assim. Eu tinha um gif disso, só que eu acho que eu não gosto. Só com a cabeça e as mãozinhas, assim. Tuk, tuk, tuk. É tipo assim que o garoto tá... Eu pensei, sabe aquele gatinho? Aquele desenho do gatinho que é só a cabecinha e as patinhas? Esse aqui, ó. É, o Bongo Cash. É você, só com a mãozinha. É. Ok. Vocês são servidos... A comida você nunca viu. Seria assim. É. Você nunca viu nenhum tipo de comida que foi servida pra vocês, galera. Que é? O Mando. São comidas que parecem derivadas de insetos. De insetos grandes. Por exemplo, tem um tatu bola fechadinho. Tem alguns ovos. Tem alguns... Algumas meio que peças de insetos mesmo. Fritas. Sabe o que isso me lembra? Ah. É aquele... A incrível onda do imperador, tá ligado? Sim, exato. Toda vez que eu tenho oportunidade de algum lugar de comer inseto, eu sempre vou falar da esfera do... Do novo onda do imperador. É... Eu vejo assim, qual eu conseguiria comer inteiro. O tamanho, tipo assim, é grande, mas você aguenta de boa, porque você come bastante. Sim. A questão é meio que, tipo assim, você tá afim de comer algo frito, você tá afim de comer a massa com a carne cozida. Eu vou esperar... Eu vou esperar elas se servirem, aí eu penso no que eu pego. Elas se servem. A Letícia, ela pega meio que macarrão com a carne que você não sabe qual é e alguns ovos também. A Sarah, mãe de Letícia, pega um pouco de tudo. Ela parece um apetite bem grande. Vou querer pegar o fechadinho. Você pega o fechadinho, você fica olhando pra aqui porque você não sabe como comer. A Letícia fala, deixa eu abrir pra você. Ela dá um tapinho e... Uf! Abre. Como é que come? Garfo? Você pode usar o garfo ou a colher, se você não tiver... Se estiver muito difícil. Eu quero comer com o garfo. Você come e é como se fosse, tipo, um purê mais ou menos. Mais durinho. É gostoso? O Gareth não reclamaria, com certeza. Não é ruim. Só não é bom. Depende. É que depende meio que do seu gosto. Mas, realmente, tipo assim, não é ruim e tá bem, tipo, está bem feito. Está bem temperado e etc. O Gareth, ele fala, eu nunca tinha comido algo assim. Ah, a culinária das raças subterrâneas são bem diferentes comparada às que você está acostumando. É gostoso. O cara é eu pegando o bicho inteiro. Ah, a Letícia... Quando ele termina de comer a carne, ele vai tentar morder a casca. A Letícia fala, não, a casca não se come. Ah, tá. A Letícia conversa um pouco com a mãe, tipo, atualizando sobre as novidades da vida dela, no caso. Sim. E a Letícia explica por que estão ali e etc. Aí a Sarah oferece pra vocês virem lá no dia de hoje e pra amanhã vocês irem treinar. E a Letícia aceita. Tô com a Letícia. Você vai dormir na sala, tá bom, Gareth? Tudo ótimo. Vocês ajudam a terminar a arrumar a casa, tipo, de limpar a luz e etc. E a Letícia fala, ah, eu vou descansar um pouco, Gareth. Já tá ficando tarde? Beleza. Tá tudo ali que você vai precisar, tipo, ela mostra no sofá, no sofá zaço, por causa do tamanho dela, coberta e etc. Entendi. E ela e a mãe dela sobem pros seus respectivos quartos. Tá bem. Eu vou... Que horas são, mais ou menos? São uma... já são, tipo, nove e dez horas. Nove e dez horas. Nove e dez horas. Ah, tá. Eu vou dormir cedinho. Eu vou pegar uma almofada, botar embaixo de mim, vou pegar outra, botar em cima e vou me encolhendo. As almofadas são meio grandes e as conversas também. Você pode literalmente, tipo, soterrar de coisa. Eu quero me soterrar. Deixa só a cabecinha de fora? Nem a cabeça. Você me pega, levanta uma parede escuro, os travesseiros e faz meio que uma casa ali. É aqui que eu vou morar. Minha nova casa. Ok. Aí eu mimo. Você dorme? Amanhã você acorda junto com o pessoal da casa? Vocês tomam o café da manhã? Ninguém fala sobre o meu forte. Não, as pessoas dão, tipo assim, você vê que a Sarah te deu uma risadinha, porém não menciona nada sobre o seu poderesismo forte. Quando eu acordo, claro, eu arrumo. Duviu bem, Gairos? A Letícia falou. Com certeza. Agora hoje de manhã a gente já vai ir pra cidade dos gigantes pra gente treinar. Gigantes? Gigantes? Oh meu Deus. Sim, você escolheu literalmente a pessoa que é lutar contra os gigantes. Fudeu. Eu vou virar um Kratos. Você vai querer... Você vai querer comprar alguma roupa? Ou algo assim, aproveitando que a gente tá aqui? Ah, eu vou querer, claro. Além de recordação, é a melhor da cidade. Eu não posso ignorar essa chance. Você, acompanhado hoje de Sarah e Letícia, vê a folpa. Você vê várias que parecem ser bonitas. Que, tipo... Vem que atendem o gosto que é meio simplista, vamos dizer. O que mais combina com você é o colete, por exemplo. Uma coisa meio que um... Algo pra botar em cima de uma camisa. Eu vou querer um coletinho. Aí sabe o que eu vou fazer? Quanto é um colete? Eu pergunto assim. Ah, esse colete custa cinquenta. Ah, beleza. Eu vou querer... Vou querer três. Porque já que na volta a gente vai passar pela minha casa, eu quero dar um pra minha mãe e pro meu pai. Ok. Ela pega os coletes e meio que, tipo... Pede pra... Tipo assim, ela mostra vários tipos de modelos daqueles bonecos de costura. E ela fala qual o tamanho da sua mãe e do seu pai pra ela ajustar a roupa. Minha mãe é uma orc, mais ou menos esse aqui. Meu pai é um anão, esse aqui. Ela usa os bonecos, ela bota a roupa e você vê que com as mãos dela meio que usando a linha, etc. E com a habilidade de teia dela, ela meio que vai ajeitando a roupa. Aqui. Ela embala pra você e te entrega. Obrigado. Eu realmente gostei da roupa. Fico feliz que tenha gostado. Eu guardo, assim, na malinha que já tá cheia. Que tá cheia não, que fica cheia. Você paga ela? Claro. Claro. A Letícia fala. Então vamos, gaios. Temos mais duas horas de... Besou o trem. Yes. Conhecendo os túneis. Valeu, ti... Sara. Tia... Sara. Sara. Senhora. Obrigada. Cansei a chamar ela de te ama de uma face arara novamente. Brincadeira essa parte? Eita, peraí que eu favoritei a parada daquele. Essa tipo assim pra Letícia. Help. Help. Vamos. Vocês vão até a outra estação de Besou o trem. E a Letícia fala. Ah, você quer passar na cidade dos Goblins rapidinho? Lá tem boas lojas. Não vejo por que não. Vamos. Estamos aqui. Eu quero conhecer. Eles vendem mais baratas as coisas. É por isso que eu quero passar lá. Ah, entendi. Eu sempre compro. Toda vez que eu venho aqui em casa, eu compro lá. É... Quando a gente tá no trem, eu pergunto assim... Besou o trem. Besou o trem. Eu pergunto assim... Letícia, o que a gente vai fazer na cidade dos gigantes? Desafiar gigantes, ué? Até a morte? Não. Os gigantes são conhecidos pelas... Suas arenas de combate. A gente vai apenas enfrentar alguns. Ah, eu acho que quando ele me dá uma pisada, eu já morro. Não se preocupe. O seu ser pequeno vai te ajudar no combate. Só não deixa realmente a gente pisar. Uma vez eu joguei um videogame... Não tô brincando. Cara, meteu essa. Imagino que... Minhas deusas ficariam felizes se eu matasse um gigante. Se eu matasse... Não. Você tá maluco? Eu quero matar um gigante e eu meter crime? Derrotasse. Ah, tá. Eu jurei que você criou... Elas ficam felizes. Se um viesse até a morte também, eu não recusaria. É, mas provável você morrer. É, mas... Eu morreria por uma boa luta. Você não bate bem na cabeça não, guys. Nem um pouco. Se fosse uma luta protegendo, sei lá, alguém... Aí tudo bem. Uma luta enfrentando pessoas... Mas uma luta aleatória também não, né? Calma lá. As pessoas são assim. Eu só vou ser lembrado do... Não vou fazer uma... É do Sasaki. Você conhece o mano? Nunca ouvi falar desse. Sério? Ela era famosa na minha cidade. Caramba aí. Eu mandei essa. Nossa, Arthur. Vontade de espancar até a morte. Você viu? Ah, você não viu. Mas na RPG das escolas eu meti uma referência a Sasaki Kogiro. Eu não vi. Eu não li. Depois quando você lê, você vai ver que tem uma parte que é tipo... As escolas que treinam pessoas sem usar magia. Aí tem a escola, que é a escola que o Sasaki Kogiro fundou. Caralho. Referência gamer. Referência gamer. Vocês vão viajando. Vocês param na cidade dos Goblins. É uma cidade um pouco mais baixa. Mas você vê que o pessoal ali parece ter bastante dinheiro. Eles parecem controlar o monopólio monetário. E... Era valorizado. Oi? Por isso que é valorizado. Desvalorizado. É muito dinheiro. Os... Vocês vão até a loja que a Letícia meio que sempre vai. Lá tem um goble com um bigodão. Um monóculo dourado. Uma pancinha. Um narigão bem grande. E a estrela bem pontinha aguda. Ah, Letícia. E um novato. Nunca vi você com essas bandas. É, eu sou novo aqui. Eu vim com a Letícia. Ah, muito prazer. Compre. Espero que você faça as ótimas compras. Ele corta a mãozinha igual um vilão. O Gás, ele dá uma risadinha assim. É... Então. O que é que temos? Eu vou te mandar a partir das coisas que você pediu. Caralho. O preço de parênteses é o desconto dele. Porque aí é mais barato as coisas. Manopla de Espírito de Chama. Ui. Ao acertar no algo, você pode gastar sem pena. Mano, para. Ondear. Ondear. É, tipo... Em volta do seu pão, vai dar de fogo. Manopla do... Peraí que deixa eu arrumar aqui. Tá bom. Não, tá certo. Ai! Botei fogo no negócio. Oxi. Eu botei o emoji de fogo no... Na mensagem, sem querer. Manopla do trovão. Usa força. Cada golpe que você acerta, você rola uma sorte. Se você tirar acima de 18, você reduz o próximo dado dele ainda. É... Sorte. Justo que eu não tenho. Manopla de teia. Usa força. Você pode botar um pouco de mano nela para disparar a teia para secar. Gasta 20 manos para usar e se acertar o alto. Peraí que eu... Não, tá certo. Um de dama. Um nudado. Farinha feliz. Um nudado? Peraí. Calma aí que tá. A parada tá toda torto. Ligas metálicas. Resistência. Mais resistência. Mais pesado. Mithril. Reis. Tense. E leve. Anel de força. Anel de sorte. Ai. Os anéis não se acumulam, né? Ahn... Se forem diferentes, sim. Tipo assim. Ah, um anel de força e um anel de sorte. Se acumulam porque são anéis diferentes. Mesmo anel não. Tá. Vou querer um anel de força. Ok. Peraí que caiu uns desenhos aqui. Um anel de força. Peraí que eu tô digitando. Você vai fazendo os preços aí pra eu pôr... Tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Tá. Os equipamentos de combate. E coisas pra ela em si também. Pra melhorar o combate dela. É... Eu já trabalhei com o Mithril? Não. Você não. Seu pai sim. É... Eu nunca vi esse metal aqui. Não. Vi. Você viu. Não, calma. Você conhece. Você sabe. Mas você nunca mexeu. Ah, tá. É... Eu nunca mexei com esse metal. Ele é muito difícil? Eu pergunto pro Goblin. Depende. Quantos anos de experiência na Ford você já tem? Deus. Quantos anos você tem? Desde quantos anos você começou a trabalhar na Ford? Ah, dei cedinho ajudando o meu pai. Então, teoricamente, desde os 15, vão dizer que você realmente tava fazendo algo. Sem ser, tipo, carregar a coisa, etc. Pode ser. Então, quantos anos você tem? Dois anos. Ah, você mandou ouvir. É... Pra você... Faz muito pouco tempo. Acho que você não vai saber mexer nesse tipo de material. Bom, eu já vi meu pai trabalhar. Mas que eu trabalho mesmo, só tem dois anos. Eu ajudava o meu pai. Ah, que aí eu tiro minha luva. Tá todo cicatriz na minha mão de queimadura. Seria bom se você pedisse pra ele mexer, no caso. Ah, eu vou voltar pra casa pra você não, né? Eu olho pra Letícia. A Letícia comprando coisas. Bom, pra botar nessa armadura aqui, você acha que quanto? Precisaria de quanto? Essa armadura é pernas e braços, correto? Negativo. Onde é a sua armadura? Braços, um pouco do torso e as coxas. Ah, verdade. Antebraço, ombro, coxa e cabeça. Mas três peças de Mithril devem resolver. Beleza. Três peças de Mithril. Uma linha estourando. Foda-se. Essa manopla de teia seria ótima pra... A usa mirar. Vai tomar no pulo, eu não quero mais essa porra. Sabe por que, Sica? Ah. Quando eu upava, eu tirava tudo de mirar. Ah, otário. Ah, eu só vou mexer nas manas dessas... A parada, porque... Tá muito torto. Pronto, tá menos torto agora. Eu vou querer o... É porque assim... Eu gostei muito do Trovão, porque me lembra muito Thor. Tá ligado? Mas depende de sorte, eu não tenho tanta sorte ainda. E é uma nota do Espírito de Chama. Mas esse D2 mais um de dano de fogo é a mais a cada dado? Ou é tipo... Usei uma vez, tem que usar de novo, tem que usar de novo, tem que usar de novo... Você tem que gastar mana pra botar esse efeito. A cada porrada? A cada porrada. Eu vou baratear ele um pouco, porque a cada porrada realmente vai comer essa mana rápido. Cadê? 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 Ué, aqui 10. Botar 10, botar 15 só a... A... A mais forte, entre aspas. Alguém saiu da cama? O bot é aqui, porque a música por algum motivo tava parando depois de um tempo. Aí eu vou tentar botar outra. Eu acho que eu vou querer a manopa do Trovão só por causa do Thor. Se bem que ele só perde menos... Só, entre aspas, menos 2. É, tipo assim... A partir de agora eu só vou enfrentar bicho forte. Tipo assim... Do boss glitch pra cima. Eu sei, só que a minha manopla já faz isso. Não, sim. Sua manopla é a longo prazo. Ele é a curto prazo, em caso. Sim. Ih! Não vou dar ideia, esquece. É, bom... Essa manopla do Trovão, ela é feita com a pedra ou ela é inteira feita desse material que deixa ela assim? Ele pega o gordinho e dá aquela rondadinha na pontinha, você mexe na pontinha do gordinho? Essa manopla, ela é feita com uma pedra, uma pedra de criatura elétrica. É, a pedra foi extremamente bem quebrada e misturada na manopla pra garantir a melhor eficiência, além de estar encantada para aumentar mais ainda a eficiência. Se não fosse tudo isso, ela realmente seria bem mais... Eu sei que eu consigo tirar a coisa da minha manopla pra botar nessa, né? Vice-versa. Um ferreiro experiente consegue fazer ambas. Papai... Papai? Eu vou querer... Manopla do Trovão, então. Eu vou querer umas três poções de... HP... Agora... Eu tenho que ver se vai ser acomodada. Quer que eu mande quando você joga solto até agora? Uhum. Zapo! Tá de boa ainda. Você contou o anel, né? Contei. Os dois anéis? Não, contei só um. Porque eu pensei que esses são um. Que elegante. Pronto. Não esquece de anotar que esse mais um que você tá ganhando é por objeto, não por causa de você. Ele não ocupa espaço no seu 140. Ah, não? Não, objetos não ocupam seu espaço. É igual a mana, tipo assim. Vamos dizer que você tem 80 de mana mais 20 do anel. Você não tem 100 de mana. Você tem 80 mais 20. Mas esse 13, por exemplo... Que eu ficaria com o 3 de força. Eu... Ele conta no tipo... Por exemplo, ah, cheguei a 15 com esse anel. Ele conta como 15 ou ele conta como 14? Ele conta como... Ele não conta. Não conta? Não conta. Solda, né? Tá. Botar aqui o anel de sorte. Porque senão, tipo assim, se você chegar a 20, se você tivesse objeto 100, se chegar a 25. De uma forma que não é pra chegar... Tipo assim, pra ganhar o quinto dado, que tem que chegar a 25. Mas se você chega a 25, em situações específicas. Entendi. Tá, vai ser só isso. Então... Não, tem até a HP, né? É, total. 3 poções... 4 poções grandes de HP. Deu o total de 2.710. Beleza. Toma aqui. Ele te entrega tudo. Muito obrigado, senhor. Calculadora... 2, 7, 10... Menos... Eu acabei aqui, Gairos. Eu tô terminando aqui de fazer as contas, calma. O Gairos contando no dedo. Sim. Suger. Tá... Deixa eu ver se eu anotei o Mithril aqui. A Mithril aqui... Deixa eu botar o Mithril no meu inventário normal, só pra não perder mesmo. Porque a mala tá ali embaixo. É... 3 Mithril... E... Peraí, deixa eu abaixar a música que ela tá acabando com todos os meus neurônios. Seus dois tic-tacos. Sim. Meu meio tic-tacos, o que você quer dizer. Minha armadura é confundida, tá... Acho que... Eu anotei tudo. Hã... Hã... Pão de HP. HP é... 4... Pote... Pote de HP... 3D2 mais 2, é isso? É... É... Isso... É... É isso... É... Eu viro assim pra... Pra Letícia... É... Bom... Eu acho que... Que eu tô bem da vida aqui. Então... Vamos pegar o Besaltrem. Eita, pera. Tem passão de mana. Agora que eu vi. Vou querer duas. Ô, cabeção. 3 passão de mana. Grande? 3, 3, 3. É. 3 mana? Ou 2? É... Mana. Quantas de mana? 3! Só pra ter certeza. Mais 240. 240, tá... Essa conta que tá fácil. Foi o que ele disse... Antes de perder 20 minutos fazendo a conta. 3... Eu não tenho a manopla do trovão. É... É... Tá... Agora a gente pode... Eu não tenho a manopla do trovão. Eu não tenho a manopla do trovão. Realmente... Um homem de talento. Vocês pegam o Besaltrem até a cidade de Tarói. A cidade dos gigantes. Tarói. Tarói. Sim. O Tarói é o dono da cidade. Mas 50 minutos mais ou menos você chega até Tarói. A cidade é uma imensa abertura, assim. Tipo, é como se fosse um bolsão gigantesco. E você vê que ali tem túneis maiores pra entrada e saída dos gigantes. Os gigantes, eles têm por volta de 8 a 10 metros. O quê? Ah, você e Letícia agradecem. Fazem o carinho do Besaltrem e vão indo. Ah, bem-vindo... Ah, eu vou acendendo no seco Besaltrem. Bem-vindo a Tarói. Estou bem-vindo, então. Vamos até as arenas. Com certeza a gente vai conseguir... Achar alguém ou algo interessante pra treinar. Tem problema lutar com armadura? Ah, não tem problema não. Vocês vão andando até os grandes... O grande coliseu que tem. E quando vocês estão andando, vocês começam a escutar uns gigantes e algumas pessoas que moram por ali também. Não é que moram ou estão visitando. Correndo, tipo assim... Você soube! Uma pessoa tá com... Bateu o recorde de vitórias seguidas. Ela é extraordinária. Ah, não. Who is it? Eu viro assim pra Letícia. Eu viro assim pro cara... Quem? Quem é essa pessoa? Eu só soube que é... Uma meia gigante. Ela tá lá na arena agora. Aí ele começa a correr aí pra arena. Eu vou para ainda também. Bora, Letícia! Calma, gaios! Vai correndo atrás de tudo. É o meu gigante contra o meu anão. Quem vencerá? Duelo de titãs! Eu não pensei nisso! Ok. Vocês vão correndo. Vocês pagam a cinco metros pra entrar no coliseu. E vocês veem. Uma mulher de cinco metros. Não, de quatro metros. Eu deixei ela mais baixa. Eu lembrei disso. Ela tem um corpo completamente esculpido. Esculpido? É, tipo, forte pra caceta. Bem... Traçado. É. Aqui na minha cidade chama assim. É, porque eu... Sei lá. As vezes que eu escutei é mais esculpido. Ela usa um top azul escuro. Obviamente ela não fica andando sem... Nada na sua. Seminua. Ela usa um top e uma espécie de saia pra esse tradicional de algum país que você não conhece. Azul escuro com símbolos vermelhos. Ela possui um cabelo preto bem longo com pontas amareladas. E ela possui duas pulseiras que parecem vários símbolos que você não reconhece. E você vê ela. Ela acaba de pegar um gigante pela cabeça e meio que virar ele. Mentira que é ela! Mentira! E em um golpe ela derruba o gigante. TUM! E ela volta pra posição de combate dela. Eu não aceito isso. Não, 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 não. Ela é a Hayden Tamemoa. Tamemoa? É o Momoa, o ator. Eu não aceito isso. O narrador. O narrador é uma pessoa morcego que tá usando a magia dele pra meio que aumentar a voz. Temos a milésima segunda vitória de Naira. Todo mundo... Oh, eu faço O também. Ela agradece a torcida e, tipo, parece estar posicionada esperando o próximo oponente. Senhoras e senhores! Quem serão as pessoas ousadas o suficiente pra enfeitar a meia gigante que derrotou 102 pessoas apenas hoje? Eu quero dar minhas coisas pra Letícia. A Letícia entrega as coisas dela pra você e fala, eu primeiro. Tá bom. Eu aceito isso. Eu fico ali com as coisinhas. Você fica um monte de coisinhas sentadinhas, assim, mexendo as perninhas. Sim. Eu posso me bufar? Antes de entrar? Não. Isso aí é ilegal. É ilegal, cacete. A Naira? Ela enfrenta mais dois gigantes antes de enfrentar a Letícia. Você vê que ela derrota as pessoas em, tipo, dois, três golpes. Eu quero analisar como é que ela luta. Joga uma atenção. Para onde ela se desvia. D20. Eu tenho uma atenção. Meu, palma sua mão. Ai. Puta que pariu. Ficha longa, não. Quatro. Não percebi porra nenhuma. Você percebe que não importa o oponente. Ela sempre é a primeira a fazer algo. Ela parece ter uma destreza muito boa. Além disso, você percebe que a única magia que ela usa, realmente, que ela conjura em voz alta, pelo menos, é uma magia de cura e regeneração contínua. Então ela vai se curando. Fora isso, você não entende exatamente o que está acontecendo. Você vê que ela usa, tipo, golpes, que parecem ser magia, só que ela não está conjurando nada. Além disso, ela... Não está falando nada, conjurando nada. Não, é. Você não escuta ela falando e conjurando nem nada. Falando nada. Perdão. Além disso, você vê que ela se move com uma habilidade, tipo assim, com um talento. Parece que ela está dançando na batalha. Você vê que o estilo de batalha dela é uma mistura de sumô com uma espécie de dança. Você está querendo me fazer mesmo, adorar um NPC que eu nunca mais vou ver na vida, né? Será? Chega a vez Letícia. Vai, Letícia! Ok. Letícia e Naira se encaram. Naira mantém sempre uma cara meio séria no começo do combate. Ela só começa sorrindo depois da metade para o final. E ela sempre é bastante sorridente quando termina as batalhas. Ela tem um sorriso bem... Bem largo. Parece que ela, tipo, realmente se orgulha de estar sendo a guerreira que ela é. Infelizmente... Ah não, só temos a voadora do Raiden. Eu procurarei e fiz do Raiden. Fique real. Nessa batalha, como é contra Letícia, seu foco está mais alto. Você meio que chega bem na beirada da arena para tentar entender direito o que está acontecendo. E aí a batalha começa. Mais uma vez, Naira sempre é a primeira a fazer algo. Ela usa magia de cura, regeneração contínua. Logo em seguida você vê ela sussurrando algo. Joga uma atenção para ver como vai ser a sua percepção. Droga, eu copiei a imagem do Raiden. Já é a mão do lado do lado. Session. Você só escuta algo, tipo, respiração do não sei o que. Na hora que ela parece ter falado uma respiração, você consegue ver que os músculos dela parecem estar, tipo... Totalmente inchados, como se tivesse sobrefeito de alguma coisa. Parece que ela chega até a crescer um pouco a altura dela. Veio que a postura dela. Acho que ela vai ser até qual é a magia dela, vai. Em seguida, ela vai em direção a Letícia, tipo, um piscar de óleo. Ela parece extremamente rápida. Letícia, sem conseguir reagir muito bem, parece que ela faz uma continuação rápida. De magia de ferro. Escudo de mil camadas. O machado dela toma forma de vários escudos, tipo, com diversas camadas. E vê que são várias camadas. Porém, a Naira dá um soco naquele escudo que racha ele. A Letícia é tacada pra trás. Ela não é acertada, porém ela é tacada pra trás, com a força do impacto. Letícia usa uma magia combinada. Gás paralisante. Uma magia de raça. Em seguida, a magia de ferro, o Dodge. O Dodge é o nome dado ao machado que ela vai usar nesse momento. É um machado extremamente pesado. Parece que é um machado também grande, usado pra defesa. Parece que Letícia, assim que viu a velocidade extrema e a força de Naira, ela tá se adaptando. E ela parte pra cima da meia gigante. Tá com atenção de novo pra ver se você consegue escutar? Puta, que parece que é surdo, né, moleque? Tá, tô muito entretido com os golpes. A Letícia vai com muita velocidade pra cima da Naira. Não tão rápido quanto a Naira, mas ainda é muito rápido também. Você vê que mesmo o tamanho da Letícia, ela consegue ser rápida. E como uma espécie de passo de dança, a Naira bota a perna direita na frente. Ela puxa ele pra trás. Meio que vai se posicionando pra mão esquerda dela. Meio que contra-atacar a Letícia. Ela acerta a palma da mão no peitoral da Letícia. E com o movimento do braço, a Letícia é remexada pra longe. Ah não, cê... Ah não, 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 não. Você não fez o Itagraça aqui no seu RPG, não se foda. Na verdade, isso foi baseado em outro anime. É esse gol, que eu esqueci. É, mas é igual o Itagraça. Se fosse o Itagraça, ia ser mais destrutivo do que isso. E a Itagraça? Pra me consertar. A Letícia, ela é pressionada. Ela usa uma magia de raça com a zona de mana. Tempestade de veneno. Uma chuva venenosa se estabelece na arena. Que parece que tá tentando não envenenar a Naira, mas sim deixar ela mais lenta. Parece que é um veneno que tá pra afetar o músculo, não pra realmente matar ela. E na hora que a Letícia vê que tá assistindo o mínimo efeito no movimento da Naira, que nunca fica parada. Oi? Ela foca nisso. Assim que ela percebe que não tá fazendo... que tá fazendo efeito, no caso, e que a Naira tá fazendo movimentos mais lentos, A Letícia é mais de ferro, o dó de menos um. O machado parece ficar extremamente fino, porém ele continua a ser muito pesado. Ele parece ser aumentado de bastante... Ela parece ter ficado mais... mais leve, mesmo sendo algo tão grande. A Letícia ataca, finalmente acertando o golpe no peito... no estômago da Naira, fazendo uma perfuração. Fazendo ela sangrar. Porém a Naira, ela pega o machado e ataca a Letícia um pouco pra longe. E ela usa magia de cura, regeneração contínua, vezes dois. Aquela ferida aberta rapidamente se fecha. Depois, ela usa outra técnica... Deixa eu ver se tu escuta, vai, Gairos. Você vê, também, além disso, você percebe que tanto a Naira quanto a Letícia vão se elogiando durante o combate. 16. Você escuta... Técnica da dança de guerra. Três passos para a vitória. Em três movimentos, tipo assim, que você mal percebe... Ela vai dar, tipo... Ela vai dar três golpes consecutivos na Letícia. E a Letícia só se tenta se defender. Na primeira, ela usa a magia de ferro, escudo de mil camadas. Porém o escudo racha e ela é acertada, mesmo com o escudo. Em seguida, ela usa uma magia de sequência pra tentar segurar o próximo golpe. O reforço metálico e o escudo de mil camadas. E mesmo assim, Naira consegue romper. E no terceiro, ele parece cada vez mais veloz os golpes. A Letícia não conseguiu nem conjurar a magia. E ela toma o golpe, tentando se defender com o machado. Mas mesmo assim, ela cai pra fora da Garena. E o narrador declara a vitória de Naira. Letícia! A Letícia... Chegam os médicos na Letícia e começam a curar ela. A Naira, com um grande sorriso, tipo, agradece o público e vai lá ajudar a Letícia. Tipo, levantar a mão pra... Dar a mão pra ela levantar. Parece que elas conversam um pouco e a Letícia volta até você. Difícil, viu? Realmente, ela era muito rápida. Tá doendo o meu corpo. Calma, você vai ficar bem. Toma cuidado, Gares. Apesar que ela tava se contendo, então provavelmente ela não vai te matar. Espero assim. E eu desço. Você fica na fila, mas dois gigantes tentam enfrentar Naira. E você tá lá na fila e você só escuta. É a centésima, sétima vitória. A centésima, oitava vitória. E chega a sua vez. Ai, meu Deus. Você tá entrando na arena. A Naira ainda não tá com aquela cara séria de começo de combate. Ela tá se alongando. Muito prazer, baixinho. Eu sou Naira. Prazer. Eu sou Gairos. Espero ter um ótimo combate com você. Também espero. Eu tiro a minha camisa, sim. Só pra avisar. Essa batalha vai ser mais cutscene. Também porque vai ser mais cool se for cutscene. Se for dado, você apanha pra cacique. Tá bom. Eu vou perder de qualquer jeito. Já com velocidade contra a dela. Só pra ter noção da força dela mesmo. Três dados. Cadê meu valor é cirado? Já ganhou dela, só avisando. Caralho. Não, não tenho dois dados. É impossível, mas... Não, sim. É 17 mais 8, mas... Como sempre, a Naira assume o primeiro movimento. Ela pega uma cara séria. Ela fica com a cara séria. E usa magia de regeneração contínua. Logo depois que ela usa, você escuta ela falando. Respiração da dança de guerra. Mesmo no momento que ela usa isso, os músculos dela ficam maiores. Você vê de novo aquela situação que ela fica maior. Ok. É sua vez. Você pode fazer o que você quiser. Você tá com cutscene molde. Cutscene molde. Tá. Eu consigo usar uma magia só, né? Uhum. Pense bem. Ser ou não sei. Tá. Magia física. Montanha. Eu aumento minha resistência e minha força. Você já imaginava que ia vir tomar a primeira porrada? Então você aumenta primeiramente a resistência e sua força já vai se preparar pra defender? Sim. A Letícia. Ela, num piscar de olhos, ela também tem 4d20 em velocidade. Ela aparece cima de você e ela usa a palma. Técnica da dança de guerra. Recuo de uma palma. Ela usa aquilo, tipo, sobre a sua cabeça e mesmo sem te tocar, só com o movimento, a pressão do arte taca pro chão. E eu tomo? O dano a gente tá desconsiderando, porque é uma batalha mais pro entretenimento. É, mas eu tenho resistência, né? Eu talvez dure mais. Não, sim. Eu tô considerando a sua resistência. Não se preocupe. Eu tô com resistência de 10, eu acho. Você cai no chão, você se levanta. Você não desiste. Nunca. A Naira dá um grande sorriso ao ver que você não tombou só com o golpe. Tá. Minha vez ou vez dela? Sua vez. Tá. Aqui. Eu consigo conjurar a nova magia sem ter que rolar dado? Consegue. A nova não é a que você não aprendeu ainda, né? Sim, é a que eu aprendi. Tá, só pra ter certeza que não queria mandar a magia que destruiu tudo. Os dois se nem tá avisando. Eu junto minhas mãos. Eu junto minhas mãos assim, tipo, eu fecho minhas palmas, eu abro assim, minhas mãos, eu começo a balançar de um lado pro outro, como se tentasse imitar um polvo, tá ligado? Eu vou pra cima dela, eu vou pra cima dela, minha mão tá, tipo, pra trás assim, e eu bato pra frente. E eu uso o de ataque. Ok. Você vai pra cima dela. Ela usa uma outra técnica de dança. A técnica de dança da guerra. Recuo de uma palma, na verdade ela usa a mesma. E ela, em vez de esquivar, ela só usa a própria força dela pra te arremessar pra longe. Como você já tomou o primeiro golpe, você conseguiu segurar bem. Então você não foi cair pra longe, você não morreu. Na hora que você ainda tá de pé, a Nair dá o maior sorriso que ela consegue. E ela grita, técnica da dança de guerra, sequência de derrubada. E ela vai pra cima de você como se fosse uma besta. E ela começa a dar, tipo, uma sequência de soco que não termina. Você vê que vai começando, tipo, a sua armadura começa a rachar. E começa a, tipo assim, a sua pele começa a marcar os socos que ela tá dando. Você tá ficando roxaço. E ela te derruba pra ponta da arena. Tá no chão. Todo esmigalhado. Na hora que... Pode falar. Não, pode ser. Não, é que vai que é alguma coisa que afeta o que eu ia fazer, entendeu? Eu vou usar magia física. Fervor de sangue. Você tenta conjurar se tá ficando sem força. Ai, fuck. O narrador, ele ia começar a anunciar a vitória. Só que você escuta a voz dele na sua cabeça. A gente não vai cair porra nenhuma. Você começa a escutar seus ossos se mexendo. Tipo, refazendo seus ossos. Ah não, ele não. Você se levanta, galera. Seu braço tá totalmente marcado com estrelas douradas. Você consegue usar magia que você não sabia. E sua força que tá selada no brinco, tá em você agora. Você tá mais forte. Sim. Eu, tipo, quando ele fala assim, eu consigo, tipo, quando ele fala assim pra mim, eu quero, tipo, quando ele vai falando eu consigo ir refalando o que ele disse. Vai aparecer um maluco falando na gente. Eu falo assim, a gente não vai perder porra nenhuma. Aí meu braço fica cheio de estrelas assim, nossa, já não tô imaginando até a cena como se fosse um animal. Só pra pensar, tá? Tipo assim, você não tem nada em cima da sua roupa. Tipo assim, da sua armadura já foi. Você tá realmente só no sangue, na marca e machucado. Eu vou correndo pra cima dela assim com... Tipo, com a base armada assim. Eu faço a mesma coisa, só que, tipo, eu quero fazer... Tá ligado o Thor do Shumatsu? Ele não usa a força... Puta que pariu, esqueci o nome da força que ele usa. É centrífuga, alguma coisa assim. Sim, sim. Eu quero fazer isso, eu quero, tipo, girar meu braço e quando eu volto por baixo, assim, eu dou um uppercut. Na barriga dela, acho que nem alcança a barriga no pé dela, o cofre, sei lá. Não, você dá um pulão e acerta a barriga, pronto. Tá. Você acerta a barriga, você sente a barriga que é uma pedra dela. Você parece ser tirado um pouco do ar dela e ela vai um pouco pra trás. Na, no que seria o turno dela, ela solta todo o ar que tem no peito dela. Respira bem fundo, troca de respiração. Guerra arruinada. Pode ir, Giles. Parece que ela tá trocando o tipo de respiração que ela usa. Vai trocar não, eu quero dar um... No meio do peito, assim, pra tirar o ar dela. Você... Com a... com a magia. Alô? Você usa a magia. Você dá o soco... Você dá o soco no peito dela. Você taca ela um pouco pra trás. Você realmente parece ter desconcentrado ela. Mas assim que ela toma o golpe, ela volta a respirar no sentido que ela tem que respirar. E você olha pro seu braço. Seu braço tá todo quebrado. E retorcido. Parece que seu corpo não tava pronto pra usar magia. Mas... O cara falou tipo... Foda-se. É, eu também tô tacando foda-se. Ela parece ter ajeitado a respiração. E ela usa a técnica da guerra devastada. Apenas morra. Sem... Com um piscar de olho, ela aparece, tipo... Atrás de você. Bota uma mão nas suas costas e uma na frente. E te pressiona com tudo. Você só desmaia. Beleza. Você acorda, Gairos. No médico. No hospital. Ou não. Você tá todo quebrado. Então. Foi um ru de dor. Ah, tá. A Letícia... Você tá bem, Gairos. Você vê a Naira sentada mais ao longe também. E ela, assim, você vê que você acordou. Ela vai se aproximando. A Naira é a... Que me enfiou a porrada. Exato. Eu não sei. Meu braço. Eu olho pro meu braço. Você tá... Tipo assim. Você parece que foi muito bem curado. Você não sabe exatamente porquê. E você tá inteiro. Só que tá todo dolorido. Duendinho. Tá pior do que quando usei o... O brinco? Tá tão ruim quanto. Ah, já passei por isso. A Naira fala... Foi mal, Gairos. Acabei... Exagerando um pouco. Eu adorei! Foi um ótimo combate. Você é maluco, eu falo. Pô, brinco. Ah, Letícia. Você tá bem, Gairos. Você bateu a cabeça. São os brincos. Tem um... Um cara comigo aqui. E eu aponto no meu corpo. Ah, Letícia. Ah, verdade. Tem essa história do espírito, etc. Ah, eu tô quebradinho. O Gairos fala. A Letícia agradece o combate com a Naira. Você agradece também? Com certeza. Ah, Naira fala... Você é forte, hein? Eu falo pra Naira. Ah, muito obrigado. Treinei bastante pra acho ficar como eu estou. Imagino. Ah, bem. Eu vou indo. Melhor, Gairos. Bons duelos. A Letícia, tipo, na hora que eu atendo, a Letícia fala. Naira, será que a gente não poderia treinar com você algum dia? A Naira fala. Por mim, tudo bem. Hoje eu só participei da arena pra esquentar pro meu treinamento de amanhã. Let's go. O Gairos na cama, ele fala assim, vamo. Só não vale me matar no treinamento. Ah, então até amanhã. Descansem por hoje, tá bom? Beleza. Quando ela sai, o Gairos, ele fica todo... Ah, a Letícia fala. Tá foda, né, Gairos? Com certeza. Você tem sorte que ela curou o seu corpo. Você tava todo esmigalhado. No meu braço, eu sei que tava. É, você tava com 500 ossos quebrados dentro do seu corpo. 500? Forma de falar, Gairos. Forma de falar, forma de falar. Ah, tá. Não, é que o Gairos é burro. Mas realmente, ela é bastante poderosa, né? Com certeza. É. Aquelas palmas. Mas eu não sei se eu lutasse a sério. Você consegue levantar, Gairos? Não sei, eu consigo. Eu tento me levantar. Você consegue todo dolorido, mas consegue. Dá pra ir. Então vamo pro hotel logo, pra gente descansar e você melhorar. O Gairos, ele vai mancando um pouquinho. A Letícia meio que te ajuda. Eu vou meio que falando com um brinco assim. Porra, hoje foi massa. Você fala na sua cabeça, no caso, né? Sim. Mesmo tendo me fudendo todo, eu adorei. Ah, ok. Vocês vão até o hotel, um hotel gigante. Então, a Letícia fala. Vamo dividir o quarto, porque a gente vai pagar muito. É melhor. Cada um de vocês paga cinquenta moedas. Beleza. E vocês têm, tipo... Ah, cinquenta moedas é pra... Pra... Três dias. Deixa eu tirar aqui cinquenta moedas. A Letícia, tipo assim, vocês vão até o quarto, tipo assim... A Letícia consegue dormir tranquilamente numa ponta da cama e você na outra. Nossa. As camas são bem grandes, porque, tipo assim... Tem uns gigantes, são de dez metros. Então, as camas são maiores pra ter espaço pra eles. Sim. Ainda mais que eles, tipo, pegaram realmente uma... Uma, tipo, uma coisa pra uma cama de casal. Então, é mais espaço ainda. Boa noite, Letícia. Eu vou pegar uns remédios pra você, enquanto você descansa. Deixa que eu pego, não quero te dar trabalho. Você não mal consegue andar, deixa aí comigo. Certeza. Tá tudo bem. Beleza, então. Beleza, então. Ela vai e depois de um tempo ela volta com o remédio. Aqui, pra você. Obrigada de tomar, de pílula, de... É, pozinho que você toma o pozinho e... E bebe baguinha. Tipo, remédio como você se importa, basicamente. Entendi. Eu tomo, assim, eu... Eu falo um pouco com o remédio na boca. Aí eu tomo... Agora, bom descanso, Gaia. Obrigado. Agora você dorme que nem uma pedra. Na minha seguinte, você já tá melhor. Você vê que ainda ficou a marca da... Tipo assim, ainda tá a marca da palma dela no seu corpo. Onde? No seu peito, principalmente. Foi onde você tomou a sequência e se derrubou. A minha armadura quebrou? Sim. Ah, não. A Letícia, tipo assim, ela lembra que agora tá melhor. Ah, aqui. Ela deu uma compensação pela sua armadura. Ela entregou um dinheiro pra você comprar uma armadura nova depois. Tá bom. O Garza, ele é tristinho. A armadura tinha tanta história. Ela te entrega 2 mil moedas. Caralho! Tipo, tá um pouco verpeia aí nessa armadura. Ela entregou bastante. Eu falei pra ela que eu precisava de tanto, mas ela entregou muito. Ela é generosa. O Garza, ele ainda tá tristinho. Bem, a recompensa que ela ganhou na Arena hoje realmente deve ter sido bem maior que isso. Quando você ganha de alguma coisa, você ganha dinheiro. Tem as apostas da Arena. Todo mundo tava apostando nela. Ah, não me diga. Acho que se você tivesse apostado em mim e eu tivesse ganhado, você teria ganhado milhões. Pois é, né? Ela olha pro lado, tipo assim, ela com o dinheirinho que ela ganhou apostando na... Na Naira. Desgraçada. Vamos lá. Ela falou pra mim, quando eu tava dormindo, que ela treina numa floresta aqui próximo. Beleza, bora. Ai! O sério foi bom. Eu quase me engordei com a gelete. Ok. A Letícia guia você até uma floresta, que é uma floresta com árvores bem grandes. Que são usadas pelos gigantes. Vocês começam a escutar, tipo, barulho como se alguém estivesse acertando uma árvore. A Letícia fala, acho que é pra ali. Eu também acho. Vocês seguem e vocês veem a Naira meio que acertando a árvore, marcando a palma dela na árvore. Tipo assim, você vê que ela tá se contendo o suficiente pra não derrubar a árvore. Ela tá só, tipo, realmente acertando. Oi! Ah, bom dia. Bom dia. Vocês estão prontos? Espero que sim. O Garaz, ele, tipo, ele fica na pontinha do pé, tá ligado? Pra frente e pra trás, assim. Não vou achar um gif disso. Ele fica, tipo, se balançando pra frente e pra trás, porque ele tá animado. Bem, eu nunca fui uma boa professora, então... Eu vou fazer o que eu sempre faço e vocês me acompanham, pode ser? Beleza. Ela, como eu tava só, tipo, aquecendo enquanto vocês estavam esperando, ela alonga junto com vocês, obviamente. Alongamento é um pouquinho. Em seguida, ela começa uma corrida. Eu corro. Você vê que ela é bem veloz, vocês estão, tipo, com meio de dificuldade pra alcançar ela. Eu viro assim pro lado, querendo tirar a onda. Corre, Letícia! A Letícia na minha frente. A Letícia com as suas oito patas, com as suas patas. Você? A Letícia, a Naira, Tum, 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 tum. E o Gareth, Tum, 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 tum. A Naira quase saltando cada passo que ela dá. Vocês, tipo, estão correndo meio que como se fosse um circo. Então, tipo, a Naira, como é uma trilha, que depois que vocês aprenderem a trilha, ela realmente tá correndo guarda alcançada normal, galera. Então, ela passa por vocês várias vezes. Toda vez que ela passa, ela olha, tipo, ela fala, olha atrás, e ela passa. Olha atrás, ela vai e passa. Quando ela fala, olha pra trás, eu passo. Quando ela fala, olha pra trás, eu olho. Quando ela fala, olha pra trás, eu olho. Na terceira vez, eu só olho pra frente. Eu continuo, que eu sei que ela vai passar. Ok. Vocês correm por umas duas horas. Vocês veem que a Naira correu bastante, vocês nem tanto. A Letícia é um pouco mais de você, porque ela, teoricamente, tem um pouco mais... Na verdade, ela tem dois T20, se eu não me engano. O rank dela é dois, eu acho que é esse, peraí. O rank dela. É que eu tenho que ver o rank, quais os dados que ela tem, a partir do rank dela. Ela é... dois. Não, ela é rank três. Então, ela já tem três desenhos dos dados. É três? Aqui, rank, Letícia, três, é verdade. Ah, rank dois é o Lucky. Bem, corremos o suficiente por enquanto. Tô feliz que eu vim pro lugar certo. A Naira começa a fazer, tipo, abdominal, essas coisas meio que pra fortalecer o corpo. Eu também vou. Você e a Letícia fazem. Vocês vão ficando sempre um pouco pra trás. A Letícia nesse, ela fica mais pra... Tipo assim... Ela fica mais pra trás por... Ela não usa tanta força dela em combate. Ela usa mais... Armas brancas, por exemplo. Ela usa força dependendo da... A anatomia também ajuda a fazer abdominal. Oi? A anatomia também não ajuda a fazer abdominal. Não, é. Ela usa, tipo... Ela faz exercícios que seriam respectivos. Mas ela tá, tipo, pairada com você nisso. Ela parece estar... Meio devagar nisso. Entendi. Vocês treinam até a hora do almoço? A Letícia fala... Bem, vamos fazer uma refeição agora. A Letícia pega, tipo, duas caixas gigantescas de comida dela e bota, assim... Sim, irmãos? Eu pego uma. Um bicho. Você pega um peda pouquinho, porque, tipo, é duas caixas gigantonas. É. Vocês estão comendo e conversando, se você quiser perguntar o específico pra ela. Você treina há quanto tempo, Naira? Ah, desde pequena. O meu pai, ele me ensinou a dança da guerra e minha mãe, como ser uma... Por ser uma gigante, tinha bastantes dotes físicos, então... Pera, a dança da guerra não é a magia. Você nunca viu uma técnica... Uma técnica de combate assim? Não. Existem algumas artes marciais espalhadas pelo país? E... Essas artes marciais são magias que você aprende. Entre aspas. São muito usadas por guerreiros, assim como eu, que não usam armas. Interessante. Eu também não uso armas, eu só uso isso aqui. Eu mostro a manobra. A que eu aprendi é a dança da guerra. Meu pai tinha desenvolvido ela e eu apenas botei ela em prática. É tipo aquele cara que ficou famoso, né? O Mohamed Ali. É o quê? Mohamed Ali, Júnior. Continua. Eu não aguento. Eu não aguento. É... Bom, eu não conheço muito a... A história dos gigantes, nem muito sobre. Mas... Quantos anos você tem, se você não se importar em falar? Não, é 22. O gás, ele abre a boca, Júnior. 22? Sim, ué. 22. Meu Deus. Eu achava que você ia ter, tipo, anos e anos de treinamento. Não, você é um prodígio. Uma prodígio. Não é bem assim. Eu só tenho bastante força porque eu sou meio gigante. Ah, eu sou meio anão e meio orca. Mas não é por isso que eu sou um monstro. Mas tecnicamente eu não sou um gigante. Você é mais forte que uma pessoa comum. É. Você é mais forte que cinco pessoas comuns. E também, por ter um corpo pequeno, vamos dizer que toda a minha força de gigante é mais comprimida. Então, querendo ou não, ser pequena me ajudou. Ela custou os quatro metros, só lembrando. Que pequeno, o Garus ia lhe dar uma lágrima, assim. Mas bem, treinamento... É treino. Ninguém nasce com talento. É. Realmente. Você é meio gigante, meio que se não tiver problemas. Humana. Meu pai era um humano. E minha mãe era uma gigante. O Garus pensa em xingar ele em outro lado. Meu pai, ele... Não trabalhava. Nem usava meio que a dança ao seu favor. E por isso que ele criou a dança da guerra. Só que a dança da guerra perde muito do corpo. Então nem ele conseguia usar. Eu consigo usar graças ao meu tipo de magia. E qual é o seu tipo de magia? A magia da cura. Graças à regeneração constante, eu consigo não arrebentar todos os meus músculos. Enquanto eu uso a dança da guerra. Entendi. Sem a minha magia, eu... Com certeza estouraria meu corpo inteiro. É. Com a minha magia, eu estouro meu corpo. Olha que mal o braço. Bem, garanto que quando você ficar mais forte... Vai conseguir usar ela completa... Por completo. Espero que sim. Você quer falar mais algo com ela? Tô pensando em perguntas interessantes. E ela bate a palma de volta pro treino? Beleza, bora. O que é que é agora? Ela faz mais alguns treinamentos físicos, principalmente. Tipo, com meio que... A força nos dedos. E você vê que ela treina cada músculo do corpo dela, realmente. Ela não treina só o braço. Ela treina os dedos. Ela treina cada movimento do braço. Então, ela faz exercícios bastante exóticos. Tipo, ela planta a banana e faz abdominal, tá ligado? Fazer a mesma coisa. Ela treina a ponta dos dedos, etc. Quero fazer a mesma coisa. Você faz. A Alexis também tenta fazer o método dela, os que ela consegue. Quando dá seis horas, vocês estão com os músculos pontos coloridos. Principalmente você, cara. Que você juntava 100%. A Alexis fala, vocês querem parar um pouco? A Alexis fala, por favor. Eu... O meu corpo pede, mas eu não quero. Você tá deitadinho olhando pro céu, guys. Não querendo mexer o braço. Eu acho que o tempo... Eu não acho que eu vou explodir. É, seguir meu ritmo talvez seja um pouco pesado pra vocês. Mas tem que ser assim. Tem que respeitar seus músculos também, guys. A Naira se senta ao lado de vocês dois morrendo. E ela ficou olhando pro céu. Como é que é o céu? É diferente? Nada de céu não, Leandro. O teto. É, a gente tá perguntando o céu no meio das bocas. Reformulando, reformulando. Tá, eu não quero o que acontece. Não, você quer perguntar mais algo? Esse eu tenho. Essa é a oportunidade. Ah, tá. Você tem interesse em usar essa força em combate? Tipo, terra, algo assim? Ah, bem. Mais ou menos. Eu tenho próprios esses padrões mágicos. Eu trabalho com os amigos meus. E meio que eu sou o escudo deles. Pessoal, meio que é parceiro. É como se a gente fosse aventureira, se vamos dizer assim. Entendi. Só que, por enquanto, a gente decidiu cada um viajar separado pra gente dar uma olhada por aí mesmo. Eu acho que eu não posso te convidar por esse padrão, mas qualquer coisa é só procurar. A Letizia fala. Teoricamente, o Toi gosta que convide os malucos. Ela tipo, xixa, assim, se eu ouvi. Ah, então eu posso. Chegou aqui no meu ponto. Qualquer coisa, os Polar de Lazurita adorareiam ter você. Você é um monstro no combate. Obrigada pelo convite, mas... Não trocaria meu grupo de aventureiras por nada. É só chamar todos o grupo. É só chamar todo o grupo. Temos nosso objetivo em mente. Então, depois que terminar isso, quem sabe? Entendi. A Letizia... Ah, não. A Naira, tipo, quando vocês estão descansando, ela se alonga mais um pouco e começa meio que a fazer os passos da dança dela. Que são os passos que ela usa em combate. Eu quero ver a dança. Você vê. Eu viro meu corpo assim. Oi? Eu viro meu corpo para o lado e vejo. Você vê. Como eu disse, ela parece ter uma graça enquanto faz os movimentos. Os movimentos são bem leves. E você vê que aquilo também usa cada músculo do corpo dela. Então, por isso que ela está acostumada a usar cada pedaço. Entendi. Enquanto ela vai fazendo, ela fala... Você pode puxar assunto, tá bom? Eu só estou mantendo o meu treinamento. Ah, tá. É que eu não sei. Vai que você precisa de concentração. Isso, para mim, já é natural. Entendi. Por quanto... Ah, já perguntei isso. Onde é que você nasceu? Eu nasci nessa cidade mesmo. Você se especializou mais no combate corpo a corpo? Ou na magia? Ou nas artes marciais? Qual o seu foco principal? Ah, bem. Quando eu era menor e descobri a minha magia, eu achei que ela seria inútil para o meu costume de combate. Mas graças ao meu pai e a técnica que ele desenvolveu, eu consegui usar minha magia para o combate. mas o meu estilo mesmo é as artes marciais. Eu só pensava na força bruta mesmo. Os meus amigos são bons magos, mas eu sou uma ótima guerreira, eu diria. É tipo os meus amigos. Tirando a Letícia. A Letícia eu acho que é a melhor coisa. A Letícia é você, minha. A Letícia é igual a eu, melhor. Com uma magia que seria ótima para você de frente. É. Só que o burro não pensa. Burro Arthur. Continuando. Você vai perguntar mais na coisa? Ou pode terminar bem aqui o dia? Eu acho que a gente pode treinar com você. Eu vou ficar aqui por mais uma semana. Então vocês podem vir aqui. Só se não for incômodo. Ah, por vir não tem problema. Eu gostei de vocês dois. Eu acho que a gente falando por mim e pela Letícia a gente também gostou de você. A Letícia meio que concorda com você. Muito interessante. E qual é a sua história? Ah, não tem nada demais. Meu pai era um cara muito alto. Ele veio parar aqui nas cidades gigantes. Minha mãe era uma gigante muito baixa. Isso permitiu que eles se gostassem aqui. Que desse tudo certo. Vamos dizer assim. Eles se amaram. Eu nasci. Minha mãe continua viva. Ela mora nessa cidade. Já meu pai já está falecido. Eu nasci. Herdei o estilo de dança de meu pai. Depois eu fui viajar o mundo pra me fortalecer. Enfrentei algumas feras. Enfrentei algumas coisas assim. E encontrei meu grupo de amigos. Vamos dizer assim. O que aconteceu com o seu pai? Ah, ele apenas ficou doente. Não foi nada demais. Na cabeça do lugar já estava vindo tipo, guerras. Monstros. Eu não tinha ainda minha magia pra me tentar curar ele. Ah, fica perda. A minha história é... viver numa aldeia. Eu vivia numa aldeia? Não. Minha mãe viveu numa aldeia. Meu pai também. Era uma aldeia mais diversificada. Eles se conheceram, se amaram. As pessoas sempre julgaram eles, mas eles nunca brigaram. Eu nasci, ajudei meu pai na forja, minha mãe no bar. Comi bastante, bebi bastante, forjei bastante. Viajei, sempre quis que eu... estava a ler o mágico. Estava a ler o mágico. Ganhei meu grimorio, que me ajuda bastante a ser forte. E... e eu estou aqui. Conheci o pessoal, entrei para o colar de lazurita, e agora estou aqui com vocês. Não me arrependo de nada. A Naira, ele se deu uma risada, e depois a Letícia conta a história dela. Ela nasceu na cidade de Zazanaki. Ela... A mãe dela queria que ela fosse uma costureira, porém, ela nunca se interessou muito. Ela ganhou o grimorio dela. Ela brigou com a mãe dela. Ela saiu de casa. Ela foi achada pelo Toei. Porque, já que os humanos não gostavam dela, ela meio que ficou isolada por um bom tempo. O Toei aceitou ela no esquadrão, treinou ela, tornou ela quem ela é. E ela fez as paz com a mãe, porque o Toei falou que ela ia... tipo, se ela morresse em missão, ela ia se arrepender eternamente por isso. E é isso. cada um conta sua fofoca. É, realmente. Cada um conta sua fofoca. O que são esses... Essas pedrinhas? Eu aponto pro pulso dela. Ah, esse... Esse... Essa pulseira? Foi dada por uma amiga minha que... Vamos dizer mora longe. Tem alguma... Alguma... Magia nela? Ou é só uma pulseira? Não, é apenas uma pulseira. Bem, ela é mágica, mas eu não uso ela. E esse símbolo... Não sei o nome disso. Nunca vi. Ah, o meu símbolo? É. É um dos símbolos da pulseira. Eu apenas acho bonito. Entendi. Eu não conheço, né? Não, você não conhece. Você pode jogar um conhecimento, na real. Não. E o Dom te conhece. Eu conheço uma amiga que... Eu conheço uma pessoa que deve conhecer. A Letícia também conhece. A Idril, ou a Iuna mesmo. Bem, a Letícia fala. Eu nunca vi esse símbolo, então talvez ache que seja até difícil pra elas. Pra elas. Ah, não sei. Elas estudam bastante. Essa roupa é típica da cidade? Ah, essa roupa? Meu pai... É da cultura do meu pai. Meu pai era de Ouroboros. Ouroboros, Ouroboros, Ouroboros. Ah! Parece que é cultural lá e... Homenagei meu pai. E também é bem mais útil pra combate. Como é? Eu nunca saí de Eclipse. Acho que esse é o mais longe pra sair. Ah, eu viajei bastante esse país já. Foi uma boa experiência. Aconselho vocês dois. A Letícia fala. Ah, eu... Permitir. Eu, no máximo, fui a Tabates. Nada mais do que isso. E também aqui, né? Mas aqui não conta com o país exatamente. Agora eu gostaria de conhecer Ouroboros. Vou pedir pro Tower um dia no futuro. Um dia eu vou voltar aqui pra gente se ver de novo. E eu falo pra... Esqueci o nome. Naira? Naira. Bem... Ouroboros é uma... É uma cidade bem... Bem boa. A sistema é bem diferente daqui. Mas eu gosto do pessoal de lá. Eles são legais? São. Lá também... Tem tecnologia um pouco mais avançada igual... No país... De Virena, então... É um pouco melhor vamos dizer assim viver lá. Entendi. Eu lembro quando eu fui lá eu cheguei a enfrentar os capitões do local. Eles eram uma pessoa de pessoas legais. Você ganhou? Não. Eu também não sou... Não sou de ferro. De ferro é ela eu aponto pra Letizia. A Letizia realmente ela dá as pontinhas. O sistema de lá é bem diferente. Eles possuem apenas... É... Seis capitões. São seis grandes cidades. Seis grandes cidades e um reino? É, são chamados de distritos. Tem seis distritos e cada distrito tem suas pequenas cidades. Então... Cada... Não, calma. Eu errei. Eu sei que errou a Lore. Eles possuem 12. 12 capitões. São 12... Já se polou já se polou outro lugar, hein? Não, não. Eu fui burro. Eu contei literalmente só a metade porque eu esqueci que era duas coisas. Ah, tá. Eles possuem 12 capitões porque são 12 distritos. Os seis distritos da lua e os seis distritos do sol. E cada capitão tem o seu capitão inferior. Que é... É como se fosse um vice-comandante. Mas são tão poderosos quanto. Os capitões inferiores eu até consegui ganhar da maioria. Porém, os capitões realmente são complicados. Então é muito avançado, né? É, mas acho que talvez com o treino que eu tive depois das últimas batalhas talvez eu consiga chegar mais perto de vencer. Espero. Confio em você. Obrigado. Eu gostaria de derrotar os capitões no geral. Vamos dizer que provaria a minha força. Será que ela ganha do Tau ou a Letícia? A Letícia pensa. Hum. O Tau é um pouco complicado porque o Tau é um bom mago, vamos dizer assim. Ele... Ia ser meio complicado chegar próximo dele. Mas talvez com a velocidade dela eu consiga acertar alguns golpes. Mas eu acho que ainda o Tau consegue vencer. Se ele tivesse a nossa base, fora da nossa base, acho que a minha vitória seria danada. Não sei. Vai que ele cria um labirinto infinito que fica lá de cima. Ele só conseguiria fazer esse tipo de coisa se ele tivesse muita mana, muito preparo. Na conjuração desse tipo ele demora um dia inteiro pra fazer. É. Vai real. A Naira fala Ah, espere algum dia poder enfrentar o capitão de vocês. Eu vou querer assistir. Eu vou querer assistir. Vou querer cadeira VIP. E eu acho que era isso que eu tinha pra dizer. Ok. Você encerra o dia e vocês passam a animar em seis dias com ela que seria uma semana, no caso. Yes. No último dia a gente já tá mais acostumado com o treino. Já, mas ainda assim é tipo, vocês não conseguem acompanhar o ritmo dela. Vocês sobrevivem. Sim, sim. É o ritmo dela. Deixa eu anotar aqui, ó. Dois dias de meme. Seis dias de treino. Não, sete. Nove dias. Sobrou vinte e um. É, mas a Letícia vai é tipo assim vocês tem um mês até fazer. Não precisa ser necessariamente um mês. No último dia a Naira fala Ah, então pessoal esse é o nosso último dia treinando. Não. Espero encontrar vocês por aí. Vocês querem marcar algum dia? Você tem telefone? Ah, apenas a líder do nosso grupo usa isso, então eu não sei o número de cabeça. Ah. Você sabe o número do nosso, Letícia? A Letícia escreve assim o código. Aqui. Muito obrigado. A Naira agradece. Quando quiser falar com a gente é só ligar. Talvez você seja atendido pelo Leo, Nina ou Toei. Tudo bem. Eu espero encontrar vocês. Eu vou voltar a viajar por eclipse. Então com certeza vai encontrar vocês alguma hora. bom. Que o destino nos leve. Tenho certeza que alguma hora a gente se encontra. Espero que seja numa situação boa. Assim espero. Então adeus, pessoal. Foi bom passar esses dias com vocês. Adeus, Naira. Digo mesmo. A Naira dá um abracinho na Letícia e se abaixa pra ficar um abracinho também. Eu dou um pulinho assim. Você fica soterrado pelos peitão do parede. Meu Deus. Ela vai andando dando tchauzinho pra vocês. Eu vou fazendo um tchauzinho bem grande assim. Tipo de ponta a ponta. Tchau. Vocês voltam pro hotel. A Letícia fala Acho que agora eu tenho uma ideia do que eu vou fazer com a minha magia e você, Gareth. Eu também. Eu vou no banheiro agora e depois eu penso nisso. Na manhã seguinte você e Letícia acordam e vocês já vão peraí, vocês têm que pagar mais uma vez na real. Mais 100 cada um. Tá. A Letícia vocês dois acordam tomam café da manhã e vocês dois meio que tipo de manhã se seguem o ritmo que vocês vão seguindo com a Naira. Caminhais, recitar e aí depois do almoço vocês meio que vão fazer as suas coisas individuais. Entendi. A Letícia fala Gareth, eu vou enquanto você faz seu treinamento eu vou tentar desenvolver um novo machado, tá bom? Então eu vou ficar aqui sentadinha desenhando, escrevendo essas coisas. Se você precisar é só me avisar. ela senta assim no meio de onde vocês ficavam sentados conversando com a Naira. Tá bom. Eu vou voltar por aqui também. O que você quer tentar fazer, Gareth? Eu quero tentar desenvolver minha dança vai ser foda. Eu vou demorar muito tempo e vai ficar uma merda. Então, é. Eu não vou dar dica, eu ia dar dica, mas não quero dar dica. Eu conseguiria copiar a dança dela? Você pode tentar adaptar. É. Mas você vê que, você lembra que, tipo, o crucial, no começo, é a respiração. Respiração. Ah, então eu vou treinar minha respiração. Treinar minha respiração. desenvolver uma técnica de respiração. A Letícia vê que você está desenvolvendo. Tipo, como no primeiro dia você não tem muito ramo, você vê que está tendo dificuldade. Vocês voltam para casa, dormem. Na minha seguinte, Letícia, aqui, Gareth. É isso. É um livro que parece ter uma... algumas técnicas de combate dos gigantes. Então, talvez você consiga adaptar, talvez te ajude. Obrigada, Letícia. Eu imaginei que você ia querer tentar fazer sua própria dança e não fazer algo copiado, então, quer dizer, algo igual, então, talvez isso te ajude. Obrigada. Eu quero estudar, o livro. Ok. De manhã vocês fazem o treino, obviamente. pode destacar cinco dados de conhecimento. Tem que chegar a 200. Isso não conta como treino árduo, eu imagino. Não, porque o treino árduo é mais físico. Uma merda com ele. Nossa, foi uma bosta. Vocês voltam de noite, amanhã vocês acordam. Vocês, Letícia, são muito bons, vocês veem que estão ficando bem amigos, porque os dois estão determinados. Vocês estão inspirados pela Naira. se vocês acordam o treino de manhã, cinco dados, que é tarde e noite. Merda, completa. Vocês têm que pagar de novo o hotel, menos cinco aí. pode estar caudado. Passa mais um dia. Passa mais um dia. Puta que pariu. Passa mais um dia, vocês pagam de novo. Você está subtraindo o dia, né? Tô. Tá. Vai, mais um dia. Foi. Nesse dia, você finalmente compreende as técnicas. Você, tipo assim, não sábia, mas você compreende a base das técnicas. Nessa aí, eu quero desenvolver a minha dança junto com a minha magia. Tipo, me bufar todo, aí a dança faz o molejo brabo. Anota aí que você tem esse conhecimento. Onde? Passivas? Passivas. Ok. No dia seguinte, você, primeiro, treina a respiração usando toda sua função assimilha físico também. Então, você vai num lugar que tem água e você fica treinando lá. Joga a Constituição. Você quer que tipo de respiração? Tipo assim, você está buscando o quê? Força, velocidade, resistência? Força. Eu quero ser, tipo, pegar o Baki. Eu só sei por cima. Sabe o pai do Baki? Sei por cima. Ele é o bicho mais forte da terra. Esse é o objetivo do Garos. Tá. Então, você quer uma respiração que meio que ajude a fortalecer o seu mundo. Força, isso. bom, tem o mais 13 com o anel. Com o seu conhecimento, você vai usar uma respiração. É diferente da Naira. É uma respiração mais devagar e pesada. Sim. Aqui. Tal, tal. Tal. É isso aqui. 41. Não entendi esse dado, perdão. Constituição. Então, mas são 5 dados. Ah, são 5, claro. 1, 2, 3, 4, 5. Soma eles, por favor. Nossa, teve um 19 tristíssimo ali no meio. 2, 19, tristíssimo ali no meio. mais 19, mais 39. Cadê? 41 mais 19, mais 40. 41 mais 19. Mais 40, mais 19, mais 39. É isso. 158. Ok. Mais um dia se passe. 10, D20, mais... Não, taque a devagar, você pode acabar mais cedo. Ah, tá. 2D20, mais 10, mais 2. Tá. Falta pouco. 3, abri. Você aprende a passiva respiração de combate. No nível que ela tá, não tem efeito, mas você tá respirando num... Tipo assim, você não tá o tempo todo, mas você consegue respirar no... numa medida quando você vai usar pra combate. Tipo o que, Messi? É. Aí, agora... O que é que eu faço? Calma aí. Faltam quantos dias pra um mês? Vocês passaram 4, 8, 12, 18, 19, 20, 21. Falta 9 dias. Caralho, isso tudo? Isso pouco, no caso, né? Daqui a 30 dias a gente tem que tá na base ou tem que tá voltando? Tem que tá na base. Puta que pariu. Depois que você termina a respiração, ou você tem que aprender a usar ela o tempo todo, ou você tem que tentar adaptar a primeira técnica. Qual eu sei que demoraria menos? Todas as técnicas demoram mesmo. Lembrando que você não é obrigado a terminar. Ah, respiração um pouco mais rápido, desculpa. Tá, eu falo assim, Letícia, você se importa da gente ir pra minha cidade a gente ir treinando por lá? Claro, vamos aproveitar, vamos preparar pra ir. Beleza. Vocês terminam o dia que você tava, no dia seguinte eles vão, aí vocês chegam até a sua cidade natal. Você tem mais seus pais acessíveis? Tenho. aqui o chat certo. Mamis, papis, tô em casa. Os dois quando te ver ficam muito felizes e te dão um abraço, porque já faz metade de um ano que vocês viram. Oi. Você tá bem, filho? Tô ótimo, isso aqui é minha amiga, Letícia. Tô inteiraço. Muito prazer, a Letícia, por exemplo. E o que te traz aqui? Eu vim falar com vocês. Você não veria só por isso a sua mãe fala? Bom, tem algumas coisas. Sabia. Bom, tem isso aqui que eu não sou tão bom assim, eu sei que meu pai é o rei da forja. Bom, eu tenho essas duas manoplas e eu queria meio que unificar elas. Ô, seu pai, dá uma olhada. Ah, posso fazer sim, meu filho, porém, você sabe que mexer nesse tipo de coisa demora um tempo. Eu sei, mais ou menos quanto tempo? Pras manoplas, provavelmente uma semana. Dá tempo? Dá tempo, dá tempo. A Letícia fala. Eu já tô quase terminando minha magia, eu quero voltar cedo. Ai, fodeu. Você pode voltar na frente, eu posso ficar por aqui. Você não pode, eu tô cuidando de você. Você é tipo, eu tô tipo de babá. Fodeu, então. A gente pede pra eles enviarem, por correr isso. Fodeu. Ah, pode ser, então. eu entrego assim pro meu pai. Só isso, meu filho? Bom, eu fiquei sabendo que tem como que assim, é passado de pai pra filho meio que umas técnicas assim, de raça. e eu queria saber se vocês têm algo pra me ensinar também. Sua mãe responde que não, seu pai fala, bem, eu me lembro algo que seu avô me ensinou. Não sei se exatamente se adequa. Eu vou procurar as anotações dele depois. Tá, beleza. Só preciso mexer nas manópolas e a magia é mais algo? Você tá sem armadura? Você recebeu dinheiro? Comprometriu? Deus te falando? Eu sei, calma. Bom, eu tenho esse material aqui. Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, o símbolo do Grimória da Naira era diferente. Porra, você faz isso agora. você percebeu só durante o combate. Oh, que subor. É o mesmo símbolo da Yuna, né? Nesse símbolo vocês ouviram só uma vez e, na verdade, só um de vocês já viu esse símbolo, nenhum dos outros viu. Ah, é, foi o, foi a, eu acho que foi a Idril. Você pode ter perguntado pra ela, ela explica que é só que, é, meio que algo que ela e os amigos botaram como símbolo da capa mesmo. Tem, eu falo assim, bom pai, eu tenho esse material aqui, eu entrego os três Mithril, é, quando eu tava lutando minha armadura quebrou. Tá, mas eu não sei fazer uma armadura completa, uma armadura só com três Mithril. Eu sei, é, se você quiser você pode melhorar as monópolis com isso, tem como? claro, eu gastar uma só pra eles. Tá, é, os outros podem ficar de presente. Que isso, meu filho, você tá sem armadura? Ah, não tem problema. Ah, tem problema sim, ele te dá um suquinho assim, vou fazer uma armadura que preste pra você. Eu entrego os dois Mithril. bom, tem esses coletes aqui que a mãe da Letícia fez, eu entrego pra eles. Ah, obrigada, filho. Ah, a Letícia fala, ah, eles são bem úteis, eles são resistentes. Seda de Arachmissão mais resistente contra magias, etc. Inclusive, deixa eu anotar aqui, colete de... Tipo assim, é mais resistente, mas não é um absurdo de resistente. É tipo assim, água mágica, ah, não molhou o fogo, ah, não queigou tão fácil. Calma lá, tá sabendo isso. Uh, o teu pai olha praquilo. Hum, eu vou usar junto com a minha, meu avental de forja. Vou tá mais protegido. Eu sabia que isso serviria pra algo. É, eu vim atualizar vocês também, porque tô bem, conheci o pessoal da hora. Você conta as fofoca, matou dragão, etc. Sua mãe tá bem orgulhosa do seu avão, do seu pai é, tipo, você tem que treinar mais, você tem que forjar mais, você tá perdendo jeito. É. Não, pai, eu tô ganhando jeito aqui, eu tô o mestre da forja também. Júnior, 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 júnior. Mas ele, tipo assim, ele te elogia, mas ele sempre, seu pai cobra um pouco mais, mas sua mãe tá bem feliz pelo seu pai. Sim. E sobra quanto tempo pra eu treinar? Eu te dou mais dois dias, que é o tempo que a Alexis vai acabar mais, já deu. tá, é, a técnica eu não vou terminar nem fodendo, então eu vou fazer a respiração. Ok, respiração, você tem que chegar a 250. Constituição. manhã, manhã, tarde, três, seis, sete, oito, oito dados, dois dias. Oito dados no total? Oito dados por dia, dezesseis dados totais. Ah, tá. Você consegue. Então é, dezesseis dados no primeiro dia, mais, aqui é dezesseis, dez, oito, oitenta, tá. Se eu falhar isso daqui, vai ser a depressão completa. Ó, primeiro dia já foi. Ok. Você termina de, esqueci que você ia fazer, ah, você tá conseguindo manter a respiração vinte e quatro horas. É isso. Vou botar aqui na passiva, respiração de combate. Vinte e quatro horas, vai botar. Sempre ativo, no fundo. All the timing. No último dia, você aproveita com seus pais? Aproveita o dia que você terminou? Uhum. Ok. A Letícia termina, a magia dela fala, consegui, galera, se embora. com todo respeito aos seus pais, não tô querendo expulsar a gente. Vocês entenderam? Tô animada. Também tô. Aqui, ó. Tô respirando. Você fica, você chega assim, você bota o dedinho embaixo, olha, se liga. Respirando. É. Então, foi muito, foi um prazer conhecer vocês dois. A Letícia se espera dos seus pais. Tchau, mãe, tchau, pai. Daqui a pouco, mais, mais alguns dias, eu vou terminar a sua armadura em monópolis. Vai ser foda, filho. Se prepara. Eu imagino, pai. E tu vai começar a usar a armadura completa assim, aí ele bate na sua perna. Vai ter que mostrar os cambitos, pai. Não se preocupe, a armadura vai ser, vai ficar da hora, você vai gostar de ela. Ele dá um, ele, juntos daí, te faz um beijinho, tá ligado? Eu sei que não vou mostrar, eu não sei que vai fazer. Eu só te mandei aí como é que é, como é que são as, as galantões. Ok. Vocês se despedem, seus pais. Dá um abracinho. Ah, sua mãe. Ah, seu pai te entrega o livro, tá ligado. Livro? Que livro? O livro com as anotações de seu avô. Tá, é... Livro com as anotações do... 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 Tá, botei aqui. Acabei de mandar para você, no Discord. Ah, tá. É igual, magia nova, tem que chegar a 200, vai tomar no pulque, é conhecimento. chegar a 200 para ver se tem a magia nova. Vocês se retornam, sua mãe te entrega uma... uma garrafa de bebida da região para você beber quando voltar? Obrigado, mãe. Garrafa de bebida, bebida. pai, eu tenho uma pedra aqui que eu não sei se você vai gostar, é meio perigosa, mas... é a... uma pedra que atrai criaturas hostis. Ah, eu e a tua mãe vamos adorar para a gente caçar algumas coisas para poder usar em forja, etc. Toma que eu entrego com a luva mágica. Eu sei que isso seria bem hoje, pulgarios em dungeon, essas coisas, mas prefiro dar para o papai para a mamãe ficar da ló. se entrega, eles te agradecem, sua mãe te dá bebida. E vocês voltam, vocês tinham uma baleia e vocês voltam. O Toei recebe vocês. Calma aí, deixa eu achar mais... Oi, Toei! Voltaram. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham feito os grandes feitos. Grandes feitos é uma palavra forte, mas a gente conseguiu alguém foda. Entendo. Bem, tem que passar no teste do... A Letícia tem que passar no teste. Depois você demonstra que você conseguiu. Ele dá um pé de pé na sua cabeça, tipo, vai criança, eu vou deixar você feliz. Vai Letícia, eu sei que você é foda, eu sei o que você fez. Você não sabe exatamente. Um machado nu. Tá. E... A Letícia vai demonstrar a magia junto com você. Ela é toda orgulhosa de não desenvolver só uma magia. Eu desenvolvi três. Dois, na verdade. Primeiramente, magia de ferro. Ariat. Homenagem é na área. O machado dela toma forma de manópolas. Só que as manópolas possuem longas garras. O... O toy. Ó! Agora... Aí a Letícia fala, não aplauda ainda. É hora do segundo movimento. Eu já estava estudando isso há bom tempo, mas finalmente, com a ajuda da Ariat, eu consegui. Ah, a Ariat é uma magia divina. Ela conseguiu traçar para a divina. Ah, tá. Por enquanto, eu só consigo usar essa magia usando a Ariat. Então, apreciem. Magia divina de raça de visão. A Letícia consegue se dividir entre a aranha e a forma meio que humana dela. Deixa eu explicar isso melhor. Peraí, deixa eu achar... Peraí que eu perdi a imagem dela. Isso aqui é como se fosse a aranha dela, deixa eu deixar claro. A aranha dela é muito similar à da aranha do anime, só que tem umas traços diferentes. Tipo assim, a cor é amarela, os espinhos também são diferentes, mas a cara basicamente é o que falta do desenho. Não tem jeito. A Letícia ela consegue, tipo, criar duas pernas humanas não humanas, as pernas são meio que são meio diferentes como se fosse a aranha. E o restante do corpo dela se transformou numa aranha. E ela vai, tipo, duas em uma. Tipo assim, a Letícia faz tchanam pra aranha e a aranha mexe as patinhas pra Letícia. Dobre de força o Gairos fala. O Toy bate palma, assim, com o orgulho da Letícia. É, realmente, não vou precisar de demitir. Tenho certeza que você vai subir de ranking na próxima... no próximo teste, Letícia. Ele meio que descabela ela. a Letícia fica toda orgulhosa e meio, tipo... Você vê que a Letícia tem uma grande admiração pelo Toy, então ela fica bem feliz. Ela chega e você... Ela desfaz a magia. Você viu, Gery? Você viu? Eu vi, eu vi. Agora vai lá, mostra pro... pro Toy que você conseguiu. Tá bom, tá bom. Bom, eu consegui desenvolver essa magia aqui. Eu fico... Ah, do povo, tá ligado? Eu vou... Nhe, nhe, nhe com os braços. Ah, você terminou ela finalmente? Boa, Geryos. Sim. Aí eu uso o de ataque, o de defesa, o de suporte. Aham. Só pra mais a Kaduma realmente muda a sua postura. Sim. Mas todas as... Tem a essência de sempre mover suas mudanças. Não se comparar. Bom, eu consegui... Ih, tá aí uma temática pra sua dança. Sim. Meio que coisas da água, já que você é um... Seu cidade é próxima da água também. É. É... Eu consegui usar a magia do... dos brincos. Eu consegui... Demonstra. O Toy todo feliz. Então. A questão é que eu quase perdi meu braço. Entendi. Não sei. Você só usou por acidente, vamos dizer assim. Bom, eu tava perdendo a batalha e o cara do brinco falou, a gente não vai perder nem fodendo. Ele me emprestou a magia, eu usei duas vezes, meu braço quase cai, explode. Já é o começo, eu diria. Eu tô pensando. É. Não estou preparado ainda, mas um dia estarei. Já é o começo. E eu consegui desenvolver a... respiração... A técnica da respiração de combate. Ainda estou trabalhando nisso, está aí completo, mas... já... Eu consegui aprender também a... é... as técnicas dos gigantes e... Você sabe, tipo assim, aprender e conhecer é diferente. Eu consegui... Eu conheço agora a técnica dos gigantes. Estou trabalhando pra... Botar... Pra transformar lá... Pra... Não é transformar, é... Tornar-las minhas. Para torná-las minhas da minha forma, Garus, é claro. E... Inspirada na Naira, uma mulher que a gente conheceu. E... Bom, acho que... Isso é o que eu consegui. Não é muita coisa ainda, mas vai se tornar uma coisa bem grande. Você só vai precisar treinar bastante, Garus, você mandou bem, a gente dá um tapinha. Obrigada. Agora, descansem até todo mundo voltar, vocês ainda tem alguns dias. Ou treine, mas descansem, descevelmente. Eu preciso desenvolver a minha técnica tal, eu tenho que te dar orgulho e eu... vou treinar. Quer dizer, é de lute, né? A Letícia... É, vocês chegaram meio que te lutezinha, a Letícia, tipo, eu também tenho que treinar mais, eu tenho que aprender a usar melhor a minha magia. Ela vai indo com você, tipo, toda orgulhosa. Bora, Letícia. E aqui, terminamos a sessão de gaios.